Você acha que o João de Deus curou alguém de alguma coisa durante esses 40 anos de atendimento? Ou ele sempre foi um charlatão? Ainda tem gente que acredita que ele é inocente? Teve gente que fez parte dos crimes do João de Deus e resolveu falar com você? Teve. Isso me surpreende muito, porque por muito tempo, por meses e meses, as pessoas todas negavam. Foi o maior desafio da sua carreira escrever esse livro? Foi. Inclusive, teve uma noite lá que eu não consegui dormir, porque eu me senti intimidado e um pouco ameaçado de morte. Você teve medo de escrever esse livro aqui ao longo da sua apuração e da sua... Acontecendo coisas estranhas. É verdade que muitas vítimas acreditavam que os estupros e os abusos que ocorriam na casa do Inácio de Loyola faziam parte do tratamento? É uma coisa que o próprio João falava para elas. Então, a partir do momento que você acredita no poder desse homem, você acredita que esse homem tem alguma conexão sobrenatural e alguma ligação com o divino, e ele diz que isso é um treinamento, para muitas ele dizia que isso que nós estamos fazendo é um treinamento. Você está sendo treinada para elevar seus chakras. Enfim, cada hora era um discurso. Ou para trabalhar sua mediunidade, elevar seus chakras. Ele falava esse tipo de coisa. Então, sim, é muito recorrente. Depois eu fui ler sobre, entrevistar sobre outros líderes místicos que também cometeram abusos sexuais. E é uma armadilha muito comum nesses casos. Porque o poder que eles têm é isso. É um conhecimento esotérico e místico que só eles têm acesso. E eles falam, olha, para você chegar na cura, ou para você chegar na mediunidade, ou para você chegar... Você precisa fazer isso que pode parecer erótico, mas não é erótico. É uma questão espiritual que nós estamos fazendo. Chico, você ouviu mais de 400 pessoas para escrever esse livro. É gente. É gente. Bota gente. E aí, imagina para organizar essa quantidade de depoimentos num livro, né? Ainda tem gente que acredita que ele é inocente? Que é um homem de cura? Tem. Tem duas categorias. Tem as pessoas que admitem os crimes, só que acreditam que ele era um homem de poderes. Então, fala tudo bem. Ele abusou sexualmente, estuprou essas pessoas e cometeu esses crimes. Mas isso foi o homem, João Teixeira de Faria, sendo corrompido, enquanto João de Deus era uma entidade e ele era, de fato, o curador. E tem as pessoas que negam tudo. Tem as pessoas que negam os crimes. Inclusive, dizem... Tem teoria internet, né? Na internet, tem grupos de seguidores dele que dizem que tudo isso que aconteceu, essas denúncias de crimes sexuais, são um lobby da indústria farmacêutica e do governo brasileiro, porque o João de Deus curaria todas as doenças do mundo e as empresas de remédio, as empresas farmacêuticas iriam à falência, então a culpa é do governo brasileiro. E tem muito gringo envolvido. Tem uma ex-atriz pornô que se chama Gail Freckway, que é uma seguidora fervorosa dele e trouxe muitos grupos pra cá, que espalha fake news desse tipo na internet, até hoje. E é muito triste porque daí eles tratam os brasileiros como uns idiotas. E falam... Ah, e os brasileiros não percebem, mas isso, na verdade, é o governo querendo acabar com esse homem sagrado. É o tipo de abobrinha que existe por aí, né? Mas existe, sim. Não é bastante, mas ainda tem uma fatia ali. Mas, na prática, a casa morreu. Na prática, se antes tinha mil, dois mil visitantes por dia, a última vez que eu fui tinha meia dúzia. Nossa, mas é assustador que ainda tem a gente. Pensa, mais de 400 mulheres deram depoimento no Ministério Público. Nas delegacias, contaram suas histórias, foram estupradas, foram tocadas, abusadas, assediadas. Elas não inventaram a história. E ainda tem gente que acredita e tem gente que dissemina notícias falsas. E tem gente que acredita que esse cara não fez nada e não acreditava. E essas pessoas ainda têm a pachorra de dizer que essas mulheres estão inventando os crimes porque elas são interesseiras. ainda sabe de uma violência e completamente alheio à realidade, completamente alheio à realidade. É um mundo paralelo, né? É um mundo... Isso é... É um mundo encantado, né? Um mundo maravilhoso dos absurdos, sei lá. Exatamente. E você? Você acha que o João de Deus curou alguém de alguma coisa durante esses 40 anos de atendimento? Ou ele sempre foi um charlatão? O que você acha? O que você pensa? Olha, eu fui com essa pergunta aberta, como bom repórter, era uma pergunta aberta. Não tinha resposta nenhuma. E eu vou te dizer que eu pesquisei muito. E eu passei por muito documento, centenas de milhares de páginas de documento e entrevistei muita gente, sempre preparado para aceitar o contraditório. Então, se a pessoa me dizia, ai, eu fui lá e fui curado, eu falava, que legal, bom saber da sua experiência. Tem algum laudo médico, algum exame que mostre a cura? E eu não encontrei nenhuma prova documental de que tenha havido cura. Tem muito relato. Ele, inclusive, pedia que as pessoas escrevessem depoimentos e lavrassem no cartório de Abadiani. Então, você vai no cartório de Abadiani e tem centenas de depoimentos de pessoas que dizem, ah, eu fui para Abadiani com câncer na próstata e estou saindo sem esse câncer depois de duas semanas e estou curado. Mas se existe evidência disso, eu trabalho com evidência. Acho que todo jornalista precisa trabalhar com fatos e coisas que se sustentem. Eu não encontrei evidência de cura. Se eu encontrei evidência de charlatanismo, encontrei. Então, acho que a resposta está meio nessa linha. Você não achou, então, ninguém que falou, cheguei lá com câncer de estômago e ele curou? Que falou, achei muita gente. Mas daí, é claro que eu precisava pedir um exame. Porque se a pessoa, de fato, tinha um câncer, ela devia ter uma tomografia ou algum exame de imagem antes e um exame depois, para ela também descobrir que tinha sido curada. De centenas de pessoas, ninguém conseguiu me demonstrar um exame. Entendi. É sempre uma experiência hiper pessoal e subjetiva e de sentimentos. Mas se, de fato, você foi curado, mostra, então, que o tumor estava lá e não está mais. Mostra que suas artérias estavam entupidas e depois não estavam mais. Você teria que ter passado por um médico de qualquer maneira, para ter descoberto isso. Então, fica essa dúvida no ar. É possível uma pessoa ser um homem de cura e um abusador e estuprador ao mesmo tempo? Você acha que é possível essa pessoa conviver com essas duas... Essa vida dupla, vamos dizer assim? Eu não vou entrar no universo do místico, mas acho que a gente pode ser muita coisa ao mesmo tempo. E dou o exemplo de outro criminoso, que era um médico competentíssimo, um dos melhores médicos na área dele, que também era um criminoso, que era o Dr. Roger Abdel-Massi. E ele conseguia conciliar as duas coisas. Então, acho que a gente consegue ser muita coisa ao mesmo tempo, inclusive bom e ruim ao mesmo tempo. Mas quanto a isso, aos poderes dele, já não conseguia achar evidência nenhuma. Mas acho que tem pessoas que conseguem ser o pior e o melhor dos seres humanos ao mesmo tempo. Teve gente que fez parte dos crimes do João de Deus e resolveu falar com você, abrir o jogo, contar tudo, quase tudo? Teve. Isso me surpreende muito, porque por muito tempo, por meses e meses, as pessoas todas negavam. E o discurso era, não, se aconteceu eu não vi, não, se aconteceu eu não estava lá, ou não, não aconteceu no período que eu estava trabalhando. Um dos braços direitos dele, que me deu a entrevista, falou, não, eu sabia que acontecia, mas no período que eu trabalhava lá e administrava a casa, não aconteceu porque eu não deixava acontecer, sabe? Era sempre, aconteceu, mas eu não vi, aconteceu, mas não me apresenta. Só que daí, muito me surpreendeu quando, por exemplo, um ex-tesoureiro dele topou me falar e mostrar o rosto e nome e sobrenome e dizer eu fiz parte de um esquema de lavagem de dinheiro. A gente lavava milhões de dólares, a gente botava dólar dentro de um saco de lixo e escondia esse saco de lixo no forro da casa de Don Inácio de Loyola para não ter risco desse dinheiro ir para o banco e esse dinheiro ser rastreado. E quando o saco de lixo estava cheio, que não cabia mais, o João botava na caminhonete e levava embora para casa. Nossa, gente! Então, meu Deus! Que coisa, hein? É, e deu nome e sobrenome, assim, foi uma pessoa... E teve algumas que tiveram essa coragem de dizer, sim, que foi envolvido em crime. E, no caso dele, ele ainda foi bem analítico. Ele falou, porque eu acho que todos os crimes já prescreveram, assim, eles não vão poder mais me processar. Então, agora eu decidi falar porque eu não posso mais ser culpabilizado. Apareceu mais alguém? Ah, teve uma mãe muito culpada que trabalhava na casa e diz ter ouvido sobre os abusos e ter... Ela nunca presenciou, ela disse que nunca viu, mas que ouvia falar sobre, que via a mulher chorando e que... E daí, uma época, a filha dela, que era adolescente, estava atrás de emprego e ela foi falar com o João. E falou, João, minha filha, que tem 17 anos, queria trabalhar aqui na casa. E ele falou, então fala para ela vir hoje às 10h30 da noite para fazer uma entrevista com ela. Uma entrevista, sozinho, às 10h30 da noite. E essa mulher, de tanto saber o que aconteceu, não deixou a filha aí. E quando ela me deu a entrevista, ela falou isso, eu consegui salvar a minha filha, mas eu não consegui salvar a filha dos outros. Eu não tive coragem de salvar a filha dos outros. É, agora me veio essa pergunta. Imagino que muitas pessoas trabalhassem nessa casa. Cerca de 50, de 50 a 100, dependendo do período. Durante 40 anos, essas pessoas não viram nada? Não souberam de nada? Não sabiam o que ele fazia lá dentro? Com o gravador ligado é a versão. Quando você desliga o gravador, as pessoas começam a admitir. Então elas são cúmplices? Elas têm que responder por isso. Tem gente que diz, por exemplo, que não acreditava. Que achava que aquelas mulheres estavam inventando. Então tem gente que bota de novo na conta da fé e dizia, não, eu acreditava cegamente nele. Então eu achava que todo mundo que falasse alguma coisa fosse mentira. E tinha gente que sabia, mas achava um mal menor. Achava que em nome de todo o dinheiro que ele trazia para a cidade, de toda a movimentação e das curas, aquilo seria um mal menor. Chico, ou elas estão orientadas por advogados para não se envolver no crime? Ah, não, não. Isso, claro, os funcionários mais altos. E não fizeram, e não denunciaram e participaram do esquema criminoso, mas podem estar envolvidas. Não, sem dúvida. Isso os funcionários dos escalões mais altos. Mas eu estou falando de gente simples. Eu estou falando de gente que ganhava salário mínimo, que hoje em dia não tem mais nem contato. Porque a maior parte dos funcionários eram tipo faxineira, vendedora da lojinha, cozinheira. Era gente muito simples. É claro, você está completamente, está coberto de razão. Porque tinha também funcionários mais altos. Quanto mais alto você chegava na hierarquia, você ia ganhando poderes lá dentro de ter um hotel, por exemplo. Então, o braço direito dele por muito tempo, que era Heather Cumming, ganhou o direito de ter um hotel. E daí ela lucrava com o hotel. Não é que ela ganhasse um grande salário dentro da casa. Mas ela, como era tradutora e braço direito dele, passou a ter o direito de ter um hotel. E com esse hotel ela ganhava muito dinheiro. E a polícia está investigando essas pessoas lá, que podem estar envolvidas, sendo incúmplices. Porque esse cara ficou 40 anos fazendo isso. Tem mais gente que soube e não fez nada. E ganhou dinheiro, trabalhou com ele. Foi cúmplice. É que acho que é uma carga tão pesada, uma avalanche tão grande de crime, que acho que a polícia ainda está se organizando para dar conta dos crimes de natureza sexual. Um ano depois... Mas aqui entre nós dá para fazer a investigação paralela. Eles estão fazendo também muito de crime de natureza fiscal, mas ainda muito centralizado na figura do João Teixeira e da família dele. Até onde eu sei, de fato, não chegaram nesses outros personagens. Eu acho que você tem alguma razão. Tudo leva a crer que tinha mais gente envolvida. Então, vamos lá. Recado para a Polícia Civil de Goiás. Dá para montar uma força-tarefa e ampliar as investigações. Esse é o recado meu. Dá para ampliar as investigações e investigar se tem outras pessoas envolvidas no caso. Sim, é claro que tem. Não é? 40 anos, um monte de gente trabalhando com ele. É claro que tem mais gente envolvida. É só ampliar a investigação, montar uma força-tarefa. Está faltando vontade. Está faltando recurso também. Agora, bancando um pouco o advogado deles e do Ministério Público, eu acompanhei o quanto esse pessoal está trabalhando. Não tem sábado, não tem domingo. São equipes muito reduzidas. E ainda tiveram que deslocar algumas pessoas porque tinha suspeita de corrupção dentro de algumas delegacias da região. Então, de pessoas que estavam do lado dele. Mas aí depende de recursos. Daí pede para o governador de Goiás. É isso. O governador de Goiás tem que... Secretaria de Segurança Pública. Gente, a quantidade de pessoas que esse cara estuprou e abusou... Tudo bem que alguns casos... Muitos casos prescreveram. Porque foram muito... Faz muito tempo. Por isso que eles não estão sendo julgados. A gente sabe disso. Dá para ampliar. Dá para investigar. Entendeu? Não pode se acomodar. Mas nisso eu concordo super contigo que é isso. Não é uma figura centralizada. Eu, quando comecei esse livro, eu achava também que era um gangster muito inteligente. E daí, quando eu percebi, era uma rede. Era muita gente. E foi, em alguns aspectos, um crime coletivo. Não foi um crime de uma pessoa só. E que história é essa que atores foram contratados para se passar de doentes? São essas pessoas que eu encontrei lá dos primórdios que, quando eram muito jovens, ganhavam trocado ali da casa, do próprio João, para fingir uma que era parapléstico e outra que era cego. Então, as pessoas chegavam lá fingindo que estavam doentes e, na frente de todas as outras, eram curadas de uma doença que nunca existiu. Para impressionar mesmo. Para o espetáculo ficar mais vistoso e todo mundo ficar mais impressionado. Acho que esse foi o marketing dele antes de começar a ir para a televisão. Porque daí ele começou a ir para a televisão e substituiu esse marketing. O marketing dele era chegar nas nossas casas uma vez por semana, em algum programa, raspando o olho da pessoa, cortando a barriga, fazendo... Eu lembro de ter crescido nos anos 90 vendo com frequência. Não era raro eu ver o João de Deus em programa televisivo. Você colocou até essa imagem aqui no livro. Você acha que essas cirurgias de cura com faquinha, de cortar aqui, cortar ali, você acha que isso nunca aconteceu de verdade? Deixa eu até pegar aqui. Essas cirurgias de faca que ele corta aqui, corta ali, que ele mostrava muito na TV. Depois parece que ele parou de fazer isso. Ele não gostava. Ele mesmo dizia, tinha várias entrevistas dele dizendo que ele não gostava, mas que elas eram necessárias para os descrentes. Ele dizia que era para quem não acreditava na cirurgia de alma, que ele precisava fazer cirurgia física. Mas eu acredito piamente, depois de ter montado essa história inteira, que era importante para o marketing dele. É porque era impressionante, era imagético, aparecia na televisão, todo mundo ficava de boca aberta, todo mundo ficava, mas como não dói? Mas como ele raspa o olho? Mas como ele faz o corte? Sendo que tinha explicação para todas essas cirurgias. Eu entrevistei um professor canadense de medicina que estuda esse tipo de truque e ele disse que esses truques são antigos. Que os lugares que ele corta e que ele opera são tipicamente os lugares em que o ser humano sente menos dor. E também tinha o poder da fé, a pessoa também acreditava que não estava sentindo dor. E tinha muita gente que sentia dor. Eu boto aí o relato de uma fiel que ficava berrando enquanto ele raspava o olho e dizia que era a pior dor que ela sentiu na vida. Chico, o silêncio ainda impera lá em Abadiânia? Impera, infelizmente impera. Acho que está melhorando com o tempo, mas impera. Está uma grande dificuldade. Netflix está tentando fazer documentário e ninguém consegue por causa dessa barreira de silêncio. E como é que você conseguiu escrever esse livro? Como é que você fez as pessoas falarem com você? É mais fácil quando você está sozinho. A câmera assusta muito. Imagina, chega uma equipe de filmagem. É uma blazer com cinco pessoas, uma luz, uma câmera intimida. Se você é uma pessoa sozinha de camiseta e bermuda andando, conversando com as pessoas, almoçando com elas, é muito diferente. Foi aí então que você conseguiu reverter a situação? Acho que nesse caso os escritores, porque tem uma excelente repórter, a Cris Fib do Rio, que também está fazendo um livro, acho que nisso a gente leva vantagem, porque é um trabalho muito solitário e intimida muito pouco. As pessoas nem sabiam direito o que era um livro. A Badiania nunca teve uma livraria, uma cidade que nunca teve uma livraria na história. Eu chegava e falava, estou escrevendo um livro. Tinha gente que achava que eu estava fazendo trabalho de faculdade, tinha gente que achava... E as pessoas se abriam por causa disso, por não levar a sério. Então acho que nesse aspecto me ajudou muito. Mas não foi fácil fazer esse livro, né? Você achou que ia ser e não foi, né? Nada fácil. Nada fácil. Mas no começo você achou que ia ser. Porque é isso. Eu achei que a cidade inteira fosse querer falar e falei, pronto, é a história coletiva de uma cidade e eu vou sentar lá e todo mundo vai querer falar. Daí eu cheguei lá, ninguém queria falar comigo. As pessoas fechavam a porta na minha cara, marcavam entrevista, não ia. Teve um moço que bateu com a porta do carro dele na minha cara. Quando eu peguei uma foto dele e falei, olha, é você aqui, não é? Você trabalhou com o João. Ele falou, não, esse é meu primo. Esse é meu primo. E bateu a porta na minha cara e era claramente ele, sabe? Então, mas aí com muito jeitinho e com muito tempo eu fui conseguindo conquistar a confiança de pessoas que eram essenciais para contar essa história. Foi o maior desafio da sua carreira escrever esse livro? Foi. Foi no sentido de... Era uma história que estava acontecendo ainda, né? A cidade estava se desfazendo porque a cidade e as pessoas estão indo embora de Abadiani. Então, tinha um senso de urgência nisso. Se eu não tivesse investigado essa história em 2019, dificilmente eu ia conseguir contar a lei inteira em 2020, por exemplo. E as pessoas estão indo embora. É real, assim. A cidade está esfacelando. Está todo mundo indo embora porque acabou o emprego. Não tem mais emprego, né? Acabou a casa, acabou o emprego para todo mundo. As pessoas estão indo embora. E com as pessoas espalhadas ia ter sido muito mais difícil de contar. Então, tinha um pouco dessa urgência. Tinha o fator medo que impedia as pessoas de falarem comigo. Tinha o fator medo que eu sentia. Inclusive, teve uma noite lá que eu não consegui dormir. Felizmente, foi a minha última noite em Abadiani. é que eu me senti intimidado e um pouco ameaçado de morte. Por quê? O que aconteceu? Fui entrevistar uma pessoa que supostamente era pistoleiro dele. Tinha sido pistoleiro do João de Deus numa altura da história. E essa pessoa, quando eu cheguei, a primeira coisa que ela falou foi você está ficando no Hotel Brasil, né? No quarto número 112. E eu estava ficando no Hotel Brasil no quarto número 112. Sabia tudo. Ou seja, eu sozinho no hotel porque já era uma cidade fantasma, né? Não tinha mais turista. Ele sabia o quarto do número que eu... O quarto e o nome do hotel onde eu estava. Eu falei, danou-se, assim. Vão chutar a minha porta e vão me dar um tiro na cabeça que nem fizeram várias vezes nessa cidade. E eu vou para o espaço. E eu vou para o espaço. E ninguém vai ouvir, né? Porque é no meio do nada, assim. No meio do cerrado não tem nada. Nada, nada, nada. E vão me enterrar lá na... No quintal da casa. No quintal da casa. Mais um corpo. De tantos, né? De tantos. E aí, o que você fez? Você rezou? Não. Infelizmente, queria ter tido... Para quem rezar, não, eu passei a noite em claro me pelando de medo. No dia seguinte era aniversário da cidade, então eu precisava estar lá porque é um dos últimos capítulos do livro é o aniversário da cidade que tem um desfile, uma parada super bonitinha e era a primeira vez que o João não ia participar. Então era muito simbólico para a cidade. Porque ele geralmente desfilava em cima de um carro como se fosse o rei Momo da cidade. E... E daí eu precisava ficar lá. Não podia ir embora. Daí eu fiz o aniversário da cidade entrevistei o prefeito que também entrevista com o prefeito que foi super difícil estava marcada para o dia do aniversário e fui embora. Você teve medo de escrever esse livro aqui ao longo da... da sua apuração e da sua... Aconteceram coisas estranhas? Eu mentiria se eu dissesse que não. Aconteceram. Vamos lá. Quero ouvir. Não medir. Tá tranquilo, assim. Porque quando você vai escrever sobre um assunto desse, investigar um assunto desse, as pessoas começam a te advertir, né? Elas começam a te dizer cuidado, não faz isso, não vai por aí. Ou vai, leva um talismã. Daí um amigo fez um talismã. Minha avó me deu um passe. Cada um queria meio contribuir com uma proteção. Assim, eu respeito todas. Só a voz de tristeza. É, super. Psicografa e tal. Nesse aspecto, eu cresci num ambiente um pouco religioso, mas é a única influência religiosa da minha família. Minha avó me deu um passe e fui. E até aí, tudo bem. Assim, eu tinha medo de arma. Eu tinha medo de matador. Eu não tinha medo de espírito. E tudo correu muito bem durante quase um ano. Assim, daí em outubro, sendo que eu tinha começado o livro em janeiro, né? Em outubro, começa a acontecer um monte de coisa esquisita na minha casa. Assim, meu marido vai fazer uma cirurgia super simples para tirar o apêndice, que o apêndice dele nos exames parecia que estava inflamado, não estava doendo nem nada. Então, era tipo, vamos aproveitar enquanto está só inflamado, tira, você não vai ter dor, não vai estourar, vai ser tranquilo. Então, quando ele foi para a mesa de cirurgia e descobriram que não era o apêndice, era um tumor do tamanho de uma laranja que não aparecia nas imagens. semanas depois, eu caí no esgoto quando eu estava em Goiás. O bueiro caiu debaixo de mim, cedeu. Não é que eu estava aberto. Não, eu pisei num bueiro que existia, o bueiro cedeu, eu caí no esgoto. Os computadores da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro começaram a pifar um seguido do outro quando eu buscava o nome João Teixeira de Faria, até o ponto da bibliotecária me pedir para parar de usar eles, porque eles estavam todos pifando. E daí, quando eu me peguei pensando, será que isso faz parte do poder, suposto poder, eu comecei a perguntar para as outras pessoas que estavam envolvidas na casa também? Então, o promotor do caso, a revisora desse livro, e cada um começou, e outros repórteres que também passaram pela casa. E cada um meio deu sua versão, e acho que tem até um capítulo no livro que é mais uma ponderação de será que essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira e a gente só fica com medo que tenham sido do problema místico que a gente estava lidando com o João Teixeira, e é meio a decisão que eu racionalmente escolho tomar, e que o promotor também diz, meu pneu furou toda vez, todo mês, desde que eu entrei nesse caso, eu tive dor de dente. E ele disse, mas é só ser adulto, isso é ser adulto, é que antes a gente nunca ia pensar, isso é culpa de alguém, a gente ia pensar, merda, queimou a televisão. Mas a partir do momento que você está envolvido com alguém que supostamente tem poder, você pensa, queimou a televisão, será que é ele? E eu conto como é um esforço racional, afastar essa crendice e pensar, não, essas coisas todas teriam acontecido independente de eu estar escrevendo sobre ele ou não. Você está querendo me dizer, então, que você chegou à conclusão que tudo foi uma coincidência ou ele interferiu realmente no seu trabalho? Tudo foi uma coincidência, as coisas teriam acontecido, assim, essas coisas ruins acontecem é que geralmente a gente não tem para quem apontar o dedo, e naquele momento eu tinha para quem apontar o dedo e era tentador apontar o dedo e dizer, ai, a culpa é dele, mas não, as pessoas ficam doentes, os computadores da Biblioteca Nacional são velhos e queimam, é o tipo de coisa que acontece. E é verdade que tem um novo guru em Abadiane? Não só um, está criando-se um mercado ali, acho que tem essa mão invisível da oferta e da demanda, as pessoas viram que tinha um vácuo ali e começaram a ir, então tem o sonhador, que é um outro médium razoavelmente conhecido, vai na Luciana Gimenez, vai nesse tipo de programa, que começou a atender em Abadiane também. E daí, quando eu cheguei lá no fim do ano e as pessoas me disseram, ah, a gente está indo no sonhador, eu falei, não, não é possível que tenha vindo mais um. E ele me confirmou, ele falou, sim, meu plano é ir cada vez mais para Abadiane. Para ocupar o lugar do João de Deus. Acho que existe uma tradição ali, existe uma demanda grande por isso, por esse mercado da fé e agora a oferta talvez vá atrás disso. Porque virou um lugar meio místico, meio religioso, meio transcendental, meio energético. Exatamente. Então vamos para lá que lá pode, lugar de cura, virou um lugar de cura. Virou. Então, ah, é um lugar energizado e tal. Talvez já fosse no passado, ninguém sabia. tem essa teoria de que é construído em cima de um veião de quartzo e esses quartzo, esses cristais dariam uma energia para o lugar. Então, tem gente que sustenta essa teoria. Isso traria outros místicos e outros curandeiros para lá. Antes de continuar a minha entrevista com o jornalista e escritor Chico Felic, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou com tudo e infelizmente o Pingue Pong com o Bonfá perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. É, eu estou passando o chapéu mesmo. Os endereços para vocês fazerem a doação estão aparecendo aí no seu vídeo ou você pode clicar na letra I que aparece no canto direito superior da sua tela. É só clicar na letrinha I que vai direto para o site da campanha. Por gentileza, me ajudem, ajudem a nossa campanha para o canal não acabar. Se você gosta das minhas perguntas, das minhas entrevistas e dos meus convidados, participe da campanha. E se você é um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa com a sua marca e com o seu produto? Vamos conversar? Escreva para mim umolhar.gmail.com umolhar.gmail.com Vou ter o maior prazer de conversar com você sobre isso. Chico, mudar um pouquinho de assunto. Nós estamos no mês do orgulho LGBTI+. O que aconteceu quando você tinha 13 anos de idade? Você apanhou? Não, mas desejaram. Eu ouvi de um parente muito próximo eu quero que você apanhe até virar homem quando ele descobriu que eu era gay. E o que aconteceu? Me conta. Depois disso, o que aconteceu? Como foi a trajetória? Eu acho que foi bem média no sentido de muita gente passa por isso, muita gente LGBTQ passa por isso. Eu era uma criança de classe média, média, no interior de São Paulo. Estudava num colégio razoavelmente bom, mas tinha bullying, tinha medo de ser a bichinha da classe, tinha vários medos. E daí acho que meu mecanismo de proteção naquele momento foi desenvolver um personagem que era muito engraçado e muito pouco sexualizado para sobreviver a esse período. E eu tinha muita vontade de vir para São Paulo. Eu achava que quando eu viesse para São Paulo eu ia me libertar e eu ia poder ser eu mesmo e quem eu era e sonhava com as baladas. Daí eu vivi uma vida muito escondida por anos e muito reprimido até que com 17 anos eu consegui passar numa faculdade pública e vim para São Paulo e, como diriam os zicroquetes, desbundei de um dia para o outro. Comecei a fazer tudo o que eu queria e ser quem eu queria. Então foi uma transição até que razoavelmente tranquila comparada com as histórias que eu ouço de LGBTQs, o quanto eles sofrem. Porque eu não cheguei de fato a sofrer violência física. Eu não cheguei de fato... Só tive que me anular muito, sabe? Fingir que eu não tinha sexualidade, que eu não era nada e tentar passar batido para não... não sofrer nenhum tipo de violência. Mas isso não... Esse fato de se anular não tem um peso? Não tem um sofrimento? Aí não tem... Tem, claro. Tem. Tem, claro. É horrível, né? Qualquer... Qualquer negação de ser quem você é é horrível, né? Qualquer ajuste de expressão de não ser quem você é para ser alguma coisa que passe mais fácil ou que seja menos sujeita à violência é uma violação gigantesca. Mas é que eu ouço da molecada cada história, assim, e a gente vê cada história de violência que nisso acaba sendo... Não existe violência menor, né? Não existe violência bobagem, mas parece que o meu acaba sendo uma bobagem. E como foi ser chamado de repórter que cobre chantilly? Foi... Eu não entendi na hora. Eu, felizmente, sou muito torpe, assim. Eu demoro para processar as coisas. Conta história. Conta história. Foi na primeira entrevista que eu fiz num grande veículo, entrevista de trabalho, né? Eu fui para ser entrevistado para ser contratado. E tinha uma pessoa lá que dizia... Não, ele é o perfil, ele é jovem, ele é sangue nos olhos, ele é esperto, tem que contratar. E daí eu fui ser entrevistado para um editor. Daí esse editor falou, ah, e que tipo de matéria você quer escrever para a gente? Daí eu contei. Eu lembro até hoje as matérias. Uma era de um cassino ilegal no Jardim Paulista, que era uma história excelente. Um cassino gigante numa mansão no bairro mais rico de São Paulo. A outra... A outra também era uma questão super noticiosa mesmo. E daí ele olhou para mim no fim da entrevista e falou, ah, legal suas sugestões de matéria, mas sabe o que é? É que a gente já tem um repórter que faz chantilly. Chantilly é um jargão no jornalismo para o que não é hard news, né? O que não é notícia dura, tipo, economia, política, esse tipo de coisa mais quente. E eu demorei para entender até que no fim, depois de ele dizer isso, eu descobri que o outro repórter que ele disse que já fazia chantilly só era a única pessoa gay da equipe. Não é que eu ia fazer a mesma coisa que ele, era só que ele me viu e pensou que eu era igual ao outro repórter da equipe dele numa equipe de 20 pessoas, era a única outra pessoa LGBTQ, e ele achou que a gente era igual pelo simples fato da gente ser gay. E eu demorei anos para articular isso, felizmente, assim, porque acho que eu teria ficado tão mal na época se eu tivesse entendido, mas é o tipo de coisa que mostra na prática como eu não consegui um emprego, por mais que eu merecesse um emprego, por conta de preconceito. Ele foi preconceituoso, né? Exatamente. E não foi o único momento na minha vida, não, mas é isso, assim, acho que a gente tem obrigação de relatar as coisas, de contar as coisas como elas são, porque a partir do momento que você consegue fazer alguma coisa, ou consegue fazer um trabalho legal, saber que você conseguiu a revelia de muita coisa que aconteceu, sabe? Poderia não ter acontecido, poderia não ter... Já fui chamado em sala de chefe e baterem na mesa e dizerem que eu não podia escrever sobre gay, porque eu era gay. E a frase foi, porque disso você já entende muito, você já nada de braçada. Nossa! Na época eu também não entendi que era homofobia. Homofobia também, preconceito. É homofobia, claro. E qual o problema, né? Você vai ter até mais conhecimento para escrever. Exato, vai botar quem? Vai botar o homem hétero de 55 anos e 3 filhos para escrever sobre o mundo LGBTQ? Exatamente. Você tem mais propriedade, mais conhecimento, faz parte. É minha vida, exato. É o que eu ando, são meus arredores, é minha gente, né? É, exato. Conhece, sente na pele, sentiu na pele o preconceito. Por que não, né? Que coisa, hein? Acontece. E não é só comigo, acontece com todo mundo. Claro. Acho que quanto mais a gente falar, mais vai se criar uma consciência coletiva de que acontece com todo mundo e que a gente pode falar sobre e que a gente pode cobrar depois e a gente pode ir atrás. E quanto mais conhecimento tiver, menos vai acontecer. E esse editor que falou que você era um repórter chantilly, ele te pediu desculpas e onde ele está, lá? Jamais. Está desempregado e me dá muita alegria de saber que ele está desempregado. Merece. Fez para merecer. Eu não consigo ser nobre, eu não consigo dar outra cara assim ao tapa. Não consigo. E esse editor que falou para você, editor, não sei o que, essa outra pessoa que falou para você que você não estava apta para escrever a reportagem sobre os LGBTIs, mas onde está? Aposentada. Espero que nunca volte para o mercado. Essa foi boa, hein? Você pá! Não, mas é óbvio, na época eu não podia contestar porque tinha uma simetria de poder, né? Na época essas pessoas eram meus chefes e foram preconceituosas comigo. Agora que não existe mais a simetria de poder eu vou fingir que não aconteceu? Não, eu quero mais. É contestar. Eu morro de vontade de escrever um e-mail para essas pessoas dizendo, olha, você se lembra disso? E narrar exatamente o que aconteceu e falar, pois eu me lembro bem. Você foi preconceituoso, o nome diz, ou preconceituosa, porque eu era um homem e uma mulher. Isso tem nome e sobrenome e ainda bem que eu sobrevivi a você na carreira. Ainda bem que eu não dependi de gente como você para subir na carreira. Boa aposentadoria. Chico Felice, nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Eu não gosto de me divertir. Como assim? Eu gosto de trabalhar. É mesmo? Eu não gosto de me divertir. Eu gosto de fazer as coisas quando é trabalho, inclusive viagem. Se eu vou viajar de férias sem ter o que fazer trabalho, eu fico ansioso e acho ruim. Agora, se eu vou viajar a trabalho, eu gosto. Você é um workaholic assim? Um louco por trabalho? Completamente. Chocado! 100%. É mesmo? Olha como os aparentes enganam, né? A gente olha você e não imagina isso. É, pois é. Não, acho que tem uma coisa muito também das tatuagens e do jeito e tal. Não, sete dias por semana, 14, 15 horas por dia, 365 dias por ano. É mesmo? Um repórter 24 horas por dia? Qualquer coisa, né? Estou fazendo bastante coisa. Tradução, estou escrevendo livro de ficção, mas é isso. Eu gosto de trabalhar. Me chame para trabalhar, não me chame para festar. E qual que é a sua idade? 33. Idade de Cristo. O que a vida te ensinou até agora? Eu amo um ditado muito besta e muito divó que é trate os outros como você gostaria de se tratar. Acho que se isso fosse posto em prática mudaria o mundo em muitos sentidos, assim. Na política, na economia. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Boa, Gosto. É a melhor régua. Para mim é a melhor régua. E é simples, né? Olha, mais uma vez, aqui está o livro, A Casa, A História da Seita de João de Deus, o meu querido entrevistado Chico Felic. Eu recomendo. Assine embaixo. Vale muito a pena ler. Comprem e leiam. E depois emprestem. Enfim. Manda adiante. Manda adiante. Quanto mais gente, melhor. Eu recomendo. É um grande trabalho de reportagem do Chico que ficou um ano em cima dessa história. Ouviu muita gente. é um belíssimo trabalho. Tem um texto espetacular. Ele é bom. Ele é muito bom. Chico, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi uma alegria. Foi uma diversão mesmo. Porque foi trabalho. Então, foi as duas coisas. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora aqui no Ping Pong com Bonfá, inscreva-se no canal e ative o sino para ficar sabendo das novas entrevistas. Fico por aqui. A gente se vê no próximo programa. Um beijo grande a todos. Tchau, Chico. Tchau, gente. Até mais. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show. Tchau, Chico.